Depois de umas férias nos Estados Unidos, sobraram ao João duas notas de um dólar. Então, duas notas de um dólar, vou escrever um mais um. Cada nota de um dólar representa um dólar. Um dólar mais um dólar. São duas notas de um dólar. Uma nota de cinco dólares, uma nota de cinco dólares, que representa cinco dólares. E três notas de dez dólares. Três notas de dez dólares, ou seja, mais dez. Mais dez. Mais dez. Quanto dinheiro lhe sobrou ao todo? Vejamos. Um mais... vamos lá ver se conseguimos calcular. Um mais um é dois. Dois mais cinco é sete. Portanto, isto é igual a sete dólares. Depois, dez mais dez mais dez é igual a três dezenas. Portanto, é trinta dólares. Quanto é sete unidades mais três dezenas? Ou quanto é sete mais trinta? É trinta e sete dólares. Quer dizer que sobraram ao João trinta e sete dólares. Muito bem. Vamos fazer mais um exercício destes. A Dina faz coleção de notas americanas. Tem seis notas de um dólar. Vamos desenhá-las. Tem seis notas de um dólar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. São seis notas de um dólar. Um dólar. É o meu desenho de notas de um dólar. Tive de desenhar bastantes notas de um dólar. Então, ela tem seis notas de um dólar. Tem três notas de cinco dólares. Vou usar uma cor diferente. Três notas de cinco dólares. Uma é uma nota de cinco dólares. Duas, outra nota de cinco dólares. E três notas de cinco dólares. Este círculo no meio está no lugar da fotografia de alguém. Isto são fotografias de pessoas, de figuras históricas famosas. São fotografias de figuras históricas famosas. E, por fim, tem uma nota de dez dólares. Uma nota de dez dólares. Uma nota de dez dólares. Esta nota vale dez dólares. Aqui está a fotografia da figura histórica famosa. Quanto dinheiro tem ao todo? As seis notas de um dólar valem seis dólares. As três notas de cinco dólares valem cinco, dez, quinze dólares. Mais quinze dólares. E a nota de dez dólares vale dez dólares. Dez dólares. Quanto é? Seis mais quinze, mais dez. Vejamos. Seis mais quinze é vinte e um. Vinte e um mais dez é igual a trinta e um dólares. É igual a trinta e um dólares. Também podíamos ter adicionado assim. Quinze mais dez, mais dez, mais seis, mais seis. Se adicionarmos tudo, daria cinco mais zero, mais seis é igual a onze. Onze unidades e uma dezena. Temos três dezenas aqui. Portanto, trinta e um dólares.